Música 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 Convidamos um atleta do borde azul para comparecer ao queite Música 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Um e baixo de cima, um e baixo de cima, isso! Muito bem! Muito bem! E a lança, o cantão, chega a ser jogado meio mais pra frente! Isso! Chega mais pra frente e vamos faltar mais duas mãos nele aí! Embaixo de cima, embaixo de cima! Vai, garoto! Vai, garoto! Vai, garoto! Vai, garoto! Isso! Muito bem, garoto! Muito bem! Muito bem! Quem vai solar, quem vai solar! Vai, garoto! Que horas! Pular! Dois praça! E aí? Boa, bora! E aí? Pronto, praça! Pular... Pular... 2... Criança... Criança... ... Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?